As Olimpíadas Especiais da APAI promovem a integração dos alunos e incentivam a prática de esportes. A 11ª edição já está acontecendo. E depois de 12 anos, a primeira etapa das competições é aqui em Ouro Preto. Estão participando Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco, Congonhas, Belo Horizonte e Itabirito. A segunda fase das competições será em novembro em Itabirito. A primeira fase consiste na modalidade de atletismo e a segunda, dia 1º de novembro, integrará futsal, tênis de mesa, natação, ginástica rítmica, peteca, lancebol e vôlei misto. Além da integração entre as APAI, nós estamos trabalhando o espírito esportivo das crianças. E estamos super felizes. Além de estar competindo, é momento de recriação deles mesmo. Eu corri muito longe de areia e estou participando de tudo que é bom demais aqui. Ao longo das competições, o importante era chegar ao final, independente da velocidade ou dos competidores. A regra é se divertir. 50 metros e 100 metros, 100 metros, eu cheguei em primeiro lugar, 50 metros, cheguei em segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar, nem mais da próxima aí, eu vou correr em primeiro. Treinar mais para ganhar. Isso, treinar mais para ganhar. No final das contas, Márcia atingiu o principal objetivo das Olimpíadas, se emocionar. Muito emocionada. É a primeira vez, fiquei muito emocionada. Mas eu gostei muito das Olimpíadas, porque eu não ia ficar assim. Eu senti muito, como fala, orgulhosa de estar aqui hoje, sabe?